O negócio é não desentender o amor, isso não presta. Não precisa ser amante e nem saber ser, porque aquele cara, aquele tal, o mesmo que te faz sonhar, é o mesmo que te agonia, porque o amor é primo da morte, e da morte vencedor. Pra quem não conhece, esse é o Arrocha. E eu fiz essa canção para todos os corações que foram castrados por verdadeiros canalhas, 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 canalhas. Sim, meu tal amor, hoje não vai dar pra dançar a cansa torta, que pra mim era um bolero, e pra você é qualquer coisa que não sabe se guiar. Sim, meu tal amor, hoje não faz mal, não vou ouvir aquele disco, nem pintar os olhos e pôr aquele vestido que me faz lembrar de ti. Hoje vou rumar no outro caminho, atrás de outra prosa, outro amor, e se daí sobrar algum carinho, esqueça até sarar a minha dor. Hoje vou rumar no outro caminho, atrás de outra prosa, outro amor, E se daí sobrar algum carinho, esqueça até sarar a minha dor. Ai, ai, ai. Sim, meu tal amor, hoje não vai dar pra dançar a cansa torta, que pra mim era um bolero, e pra você é qualquer coisa que não sabe se guiar. Sim, meu tal amor, hoje não faz mal, não vou ouvir aquele disco, nem pintar os olhos e pôr aquele vestido que me faz lembrar. E se daí sobrar algum carinho, hoje vou rumar no outro caminho, atrás de outra prosa, outro amor, E se daí sobrar algum carinho, esqueça até sarar a minha dor. Hoje vou rumar no outro caminho, atrás de outra prosa, outro amor, E se daí soprar algum carinho Esqueça até sarar a minha dor Ai, meu coração Ai, meu coração Ai, meu coração